Hoje o Brasil produz muitos filmes, hoje você tem muitos filmes que são produzidos à margem do mercado, eles estão fora. Eles estão fora desse jogo, eles passam em festival, tem filmes que tem uma exibição, duas, tem filmes que são exibidos só em Tiradentes. Então é isso, esse filme, por exemplo, qual é a relação dele com a crítica? Não sei, inexistente. Esse filme que passa na margem do sistema de distribuição. Pois é, mas aí, por exemplo, na crítica de internet, na crítica independente, eu acho que esses filmes estão perfeitamente integrados. Eu diria que eles existem, para além deles próprios, para além do, entre aspas, objeto filme, da experiência do filme, ele existe dentro da sociedade como repercussão dentro de um debate intelectual, cultural, em grande parte pela atenção muito especial, pelo menos na cinética, filmes de povo e tal. Há uma tensão especial para esse cinema, que só passa nos festivais ou em ocasiões muito restritas. Isso acho que é fundamental para esses filmes. É uma forma de eles existirem, de fato, na sociedade. É, a gente tem uma conversa na redação da Cinética todo ano, quando vai chegar Tiradentes, que é essa. Existe uma questão que os filmes da Mostra Aurora, sei lá, metade dos filmes vão ter um texto na vida, que é esse. Então, a primeira dificuldade, primeiro, é tratar o cinema brasileiro como uma coisa, a produção como uma coisa só, e a crítica também como uma coisa só. Eles são muito, exatamente por essa, eu acho, um pouco, assim, apressadamente, pensando apressado. Talvez pela má formação do meio cultural, pela má formação das estruturas econômicas de cultura no Brasil, levo a um contexto cultural em que você tem diversos tipos de existência nesse meio cultural e diversos tipos de relação, assim. Eu acho muito difícil falar numa relação, assim. A crítica como um todo, né? Na grande imprensa, tirando as exceções, assim, o Inácio Araújo, o Sérgio Alpendre e tal, os críticos que estão trabalhando hoje em grandes jornais, nas revistas e tal, aí não é nem a questão só da crítica, né? É de todo o jornalismo cultural ali, as matérias que saem, o tom ainda é totalmente caipira, sabe? De Cannes, vai começar agora as especulações para Cannes. A grande preocupação é, vai ter um filme brasileiro? Está na competitiva? Quem vai para lá? É uma cobertura muito, mas muito fajuta e superficial, assim, de nível de coluna social mesmo. Às vezes eu penso que está evoluindo a coisa, né? Mas aí, quando chega nessa época, assim, entre fevereiro e época do Oscar e Cannes, eu vejo que não evoluiu absolutamente nada, porque quando você vê o empenho, o investimento de tintas e de energia, assim, vai ter um filme brasileiro no Oscar? Qual vai ser? Aí você fala, gente, mas que caipirice, ainda estamos nessa? Sério? Aí você vê que não andou nada, não andou absolutamente nada. Ainda estamos lá, quando o pagador de promessas ganhou Cannes, que eles voltaram, chegaram de navio em Santos e andaram de carro de bombeiro pela cidade e tal. É o que ia acontecer se um filme brasileiro ganhasse o Oscar, sabe? É muito caipira isso, gente. Parar com esse negócio. Dane-se, o que importa um filme brasileiro estar no Oscar ou não estar? É porque ainda é tratado, num certo sentido, como... como competição esportiva, né? E isso é... Por exemplo, de novo, esse ano teve de novo. Tem um filme argentino indicado ao Oscar de filme estrangeiro. Não tem um brasileiro. Isso significa um certo estado do cinema argentino que é melhor do que o do cinema brasileiro. Ou é diferente. Não significa nada. Completamente não significa nada. Completamente não significa nada. Objetivamente significa que a Argentina sabe entender melhor a fórmula de Oscar movie, que não é de filme bom, veja bem. Hoje em dia significa, no mais das vezes, exatamente o contrário. São filmes muito ruins. São melodramas com uma certa pitada humanista, que não é só o melodrama puro e simples. No caso, o filme estrangeiro, então é isso. É um melodrama humanista. E, em geral, os argentinos fazem bem esse tipo de filme. com requinte formal, com todo um capricho estético, com atores de uma dramaturgia convencional, que fizeram grandes escolas de dramaturgia, e com aquele filme certinho. Não é o tipo de filme que eu estou a fim de ver. Tem uma especificidade, que é uma citação ao Fábio Andrade, porque eu vi ele falando isso uma vez, e eu concordo com ele. Tem uma especificidade que é diferente mesmo, que é, eu sei que a possibilidade do diretor e dos outros realizadores lerem é muito maior do que a de um filme estrangeiro. Pode acontecer num filme estrangeiro, mas é muito improvável. Muito improvável que eu vá escrever sobre o sniper americano, o Clint Eastwood vai ler. Agora, se eu escrever sobre a história da eternidade, muito provavelmente o Camilo Cavalcanti vai ler no dia seguinte. Então, no contexto cultural, tem isso. Eu acho que essa é a única diferença. Como metodologia, acho que não. Assim, evidentemente, hoje tem uma diferença que também não dá para ignorar. Eu vivo no Brasil, eu tenho contato com o meio cultural brasileiro, onde esses filmes estão circulando, que eu não tenho com um filme estrangeiro, mas quanto à metodologia de ver um filme e tentar ler um filme e tentar escrever um texto sobre esse filme, eu pelo menos tento não ter diferença quanto a isso. Não vejo diferença. Acho que é uma diferença mais de contexto. Não sei o gênero. Não, concordo em gênero, número e grau. Você tem um... Não dá para ignorar que há um corpo a corpo, quase no limite, há um corpo a corpo com esse cinema, sobretudo no caso de ser um cinema contemporâneo, de filmes que estão sendo realizados agora, como esse que estão sendo exibidos aqui no quadro dessa mostra. Muitas vezes você está falando do filme em presença do realizador, em debates, em mesas redondas. O texto tem uma probabilidade muito maior de ser lido pela equipe, pelas pessoas envolvidas na realização do filme. Há uma proximidade cultural com o universo simbólico do filme, com o quadro existencial que esse filme descreve. É o seu quadro existencial, a não ser num caso muito específico, você está descobrindo ali uma ilha de estranhamento completo dentro desse mundo, dessa sociedade. mas, assim, são filmes que são uma forma de representação da nossa sociedade, do mundo em que a gente vive. Então, é inevitável que algumas questões sejam... A gente vai receber essa estrutura de signos, aí ela vai chegar a nós com uma intensidade muito grande. E é que eu arrisco dizer, inclusive, que coisas que talvez nos incomodem em filmes brasileiros, a gente despassar, seja mais leniente quando se trata de um filme, sei lá, taiwanês. Entende? Talvez algo muito parecido, mas que, certamente, num filme brasileiro, eu iria apontar o dedo e dizer, não, isso aqui não, não pode falar isso, não pode filmar isso, não pode filmar essa pessoa desse jeito, não pode. Fazer essas coisas dogmáticas, essa coisa preemptória que às vezes a gente faz. talvez no filme taiwanês eu não esteja percebendo que, relativamente falando, para aquela cultura, aquilo ali seja tão problemático quanto. Mas eu estou... Isso está passando despercebido para mim e eu estou apreciando outras coisas no filme. É uma questão. É uma questão que a gente se coloca... Deveria se fazer essa questão mais a miúde, mas a gente passa por cima dela numa parte do tempo. Agora, em termos realmente de... Uma coisa... Existe muito a ideia de você... Eu estava falando do cinema, agora eu vou começar a falar do cinema brasileiro, como se fosse outra coisa e você exigisse um outro critério, outro método, outro... Como é que eu posso dizer? Outra balança, outra forma de julgamento estético e tal. Isso existe e eu acho condenável, eu acho lamentável. Acima de tudo é um filme. Antes de ser brasileiro é um filme. Então, você não pode eleger outros parâmetros para falar de um filme porque ele é brasileiro. Isso não faz o menor sentido. Isso, inclusive, é pior. Só tem a piorar. Só tem a fazer mal para você não ser brasileiro. Eu adoro uma frase do crítico de arte americano Clement Greenberg, que ele diz a melhor arte só se faz sob a pressão da melhor crítica. E isso significa o quê? Uma crítica rigorosa, extremamente rigorosa e que não faz concessões pelo fato do filme fazer parte do seu ambiente de convivência e coisas do tipo. A melhor contribuição que você tem a dar como crítico, por causa, para a questão prática, para além de uma análise, de você analisar uma obra de arte e com isso contribuir, digamos assim, para uma história da cultura, para uma história da arte, da crítica de arte, etc. Se você tiver alguma influência, alguma forma de você dialogar diretamente com quem faz arte, no nosso caso, com quem faz cinema, exigindo o máximo deles. Porque se você simplesmente passar a mão pela cabeça, passar a mão na cabeça, você não está contribuindo para que aquele artista se torne um artista melhor. Bom, acho que tanto para mim quanto para o Raul foi fundamental. Acho que a gente não seria crítico de cinema, talvez, numa era pré-internet, ou seria, não dá para afirmar isso, mas ambos começamos a escrever em veículos online, eu na Contracampo, ele na Cinética. Não sei se você antes disso não escrevia, né? E, bom, acho que a história da crítica brasileira, mundial, mas no caso do Brasil, especificamente, que eu conheço melhor e sei o impacto que isso teve. Tudo que em algum momento se chamou de nova crítica, jovem crítica, renovação da crítica no Brasil, e já, talvez, vivendo já uma segunda geração, quiçá a terceira, se a gente contar o início disso aí no final dos anos 90, a partir da criação da Contracampo, ali em 98. Mais tarde, com outros sites surgindo, Cinética, Cineconôm, Paisar, Interlúdio, Filmes Polvo, lá em Minas Gerais, e muitos outros, fora os blogs, eu acho que não só surgiu toda uma nova geração da crítica, como também muitas dessas pessoas hoje se espalharam, parte deles estão fazendo filmes, uma outra parte está trabalhando, sei lá, em política, cultural, tem gente dando aula, enfim, é toda uma nova geração surgida a partir da crítica de internet, e eu acho que o alcance que esses textos tiveram, ele é corolário direto do fato de que são textos disponíveis para qualquer um, ao menos em tese, através da internet. Só recentemente que eu fui ter a verdadeira dimensão do que é isso, ter um texto circulando na internet. eu percebi que os meus textos eram muito mais lidos do que eu podia supor na época em que eu escrevia, e que quando você está escrevendo você não sabe exatamente qual é o... você tem lá um leitor imaginário, mas você não sabe no fim das contas você não sabe exatamente quem é esse leitor imaginário, e quantos leitores imaginários existem. E eu fui percebendo que era muita gente, é muita gente que consulta a Contracampo, hoje em dia, os arquivos da Contracampo, na época que a Contracampo estava ativa ainda, consultava o conteúdo atual da revista, a quantidade de gente que consulta a cinética, a interlude, enfim, é muito mais gente do que alguns anos atrás eu podia imaginar. E eu acho que muitas dessas pessoas fazem filmes também, e de alguma forma dialogam com esses textos, dialogam com as ideias que estão ali. Eu comecei já num momento em que a crítica de internet tem um caráter, tem uma coisa dúbia, não sei se dúbia é a palavra certa, mas porque ela continua fazendo um trabalho que vem de muito tempo, que ela mantém um espaço de crítica que o meio impresso não tem mais, nenhum, hoje no Brasil não tem nenhum veículo impresso que permita uma crítica mais ensaística, elas estão todas pautadas pelo que sai no circuito, todas têm limite de espaço, então a internet acho que hoje mantém esse lugar de uma crítica onde você pode arriscar mais, você pode ser crítico. Agora, você tocou num aspecto mais importante que assim, não só mudou o perfil um pouco das pessoas que faziam crítica, a abrangência, pela outra dinâmica imposta pelos meios da internet, pelos meios digitais e tal, mas o principal, mudou o tipo de escrita e de texto, essa ideia, não só do tamanho do texto, mas da dedicação mesmo, não são textos escritos da noite para o dia, pode até ser, mas são textos burilados, são análises extensas, detidas, pressupõem um espectador que já viu o filme e que está ali atrás de uma reflexão sobre o filme e não de um guia e não de uma indicação, não é uma indicação, veja, não veja, não é uma opinião para tentar auxiliar você na escolha do filme que você vai ver no fim de semana, de fato, não é o que a crítica de cinema da grande imprensa, salvo exceções, acabou um pouco se tornando, então é um espaço de reflexão, de meditação sobre textos com uma densidade conceitual muito grande, nos seus melhores casos, com um vocabulário crítico, um vocabulário estético rebuscado e com essa coisa de uma não dependência das efemérides, você não precisa falar só dos filmes que estão em cartaz e do festival de Brasília e daquilo que está acontecendo ali como evento cultural, evento sócio-midiático, é isso que você precisa falar. Não, você tem a liberdade para escrever absolutamente sobre qualquer coisa que pertença ao universo do cinema, mais especificamente, e das imagens no sentido mais amplo. Eu lembro de já ter escrito textos sobre comercial, sei lá, mas não é só essa questão da liberdade na escolha do objeto, é fazer coisas do tipo, eu lembro de um texto que eu escrevi comparando o grito do Maradona na Copa de 94 na frente da câmera com a cena do lobisom americano em Londres em que ele se transforma e dá um grito e tal, sabe, um tipo de, capturando os fotogramas e colocando ali o que é uma coisa também da especificidade do meio, essa possibilidade, essa facilidade que você tem de capturar imagens e colocar ali junto com o texto e tal, eu não consigo imaginar um outro espaço em que fosse possível esse tipo de texto, esse tipo de abordagem. quando eu vejo a internet, muda também a relação de cinefilia, você começa a ter acesso a filmes que você não depende mais, por exemplo, só da Mostra para ver, ou só do Festival do Rio. inclusive eles se colocam nessa encruzilhada como eventos porque eles precisam também estar antenados com o que vai acontecer num certo sentido, eles precisam prever e querendo dizer que, sei lá, eu li muita coisa sobre filmes em que eu só conseguia ver na internet, tenho amigos que são cineastas que não moram em São Paulo e no Rio e que falam cara, minha formação é, eu via na internet e lia na contracampo, via na internet e na contracampo. A relação é outra também porque a relação com ver os filmes mudou também. Amém.